A região metropolitana de São Paulo está em alerta para chuva e ventos fortes, o que, claro, gera preocupação depois do temporal da sexta-feira passada. O nosso entrevistado agora é o porta-voz da Defesa Civil do Estado, o capitão Roberto Farina. Tudo bem, capitão? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Prazer em falar com você mais uma vez. Prazer é nosso. Bom, nessa hora de emergência, em que a Defesa Civil também está totalmente mobilizada, e esse gabinete de crise, inclusive, foi montado pelo governo de São Paulo, qual é a informação que nós temos dos modelos meteorológicos que abastecem a Defesa Civil? Quais são as chances da chuva ainda nessa sexta, no sábado, os ventos fortes? O que o senhor pode passar para quem nos acompanha com muita pressão, porque a lembrança da chuva da sexta-feira passada está muito clara ainda, não é, capitão? Com certeza, Tiago. O gabinete de crise foi montado aqui no seu endereçoamento de emergência. Nós temos diversos representantes de funcionários de energia elétrica, daqui do estado de São Paulo, outras secretarias. Nós temos ali a SESP, Secretaria da Saúde, entre outros representantes, com o objetivo de ter ali, de forma sincronizada, uma pronta resposta, se a normalidade ou a crise for instalada por algum motivo dentro dos serviços essenciais, devido a essas chuvas. O que nós vimos agora no modelo, Tiago, é que nós registramos a maior velocidade do vento de 40 km por hora, foi na região de Congonhas. Então, nós tínhamos ali uma previsão de 60 km por hora, podendo ter uma amplificação dessa velocidade, o que, felizmente, não se caracterizou. Isso é um sinal de que, possivelmente, houve um abrandamento dessa frente fria, principalmente na capital e na região metropolitana. Então, aquela chuva que poderia chegar de uma forma mais firme, mais forte, como tempestade, por volta das 4, 5 horas, até 6 horas da tarde, ela não se concretizou. E os ventos, de 60 km por hora, eles ficaram em torno de 40 km por hora. Então, com isso, na região da capital e região metropolitana, nós estamos passando por um momento de abrandamento dessa frente fria. Há uma outra frente, o Tiago, principalmente na região do noroeste paulista, ali, também no norte paulista, ali, próximo de Franca, Barreto, Ciberão Preto, onde os modelos mostram que pode ter acumulados mais expressivos nas próximas 24 horas. Então, além dessa região, a Grande Campinas e Serra da Mantiqueira podem ter, também, acumulados expressivos. Com isso, a Defesa Civil está monitorando essas regiões para checar se, realmente, essa chuva, que está com os modelos mostrando mais volume, elas se concretizam ou se elas chegam perdendo força também e se dissipando no estado de São Paulo. A Defesa Civil segue com alerta, ainda, em vigência, até domingo, mas, possivelmente, dentro desses modelos meteorológicos, e desses núcleos de chuva da frente fria, eles conseguiram, aí, dar, também, um abrandamento, uma diminuição. O capitão só falou de algumas áreas do interior e eu pergunto, também, a preocupação com o litoral, né? Que, por mais que a frente fria possa perder força, no litoral acaba, ainda, tendo, talvez, um predomínio dessa frente fria por causa da proximidade, obviamente, com o oceano. O senhor acredita que, também, haverá essa expectativa de se perder força no litoral também? Os modelos mostram isso, mas o alerta é sempre importante reforçar, ainda, há o alerta até o domingo, né? Com certeza, o alerta está em vigência até domingo e aconteceu uma coisa bem peculiar, viu, Tiago? Que pode justificar esse abrandamento da frente fria e ela tomou um caminho inseparado. Então, quando ela estava sobre o repostado de São Paulo, Rio do Sul, uma parte da frente fria foi sentido Paraná e adentrou São Paulo por presidente prudente. E a outra parte da frente fria, ela seguiu reto pelo litoral e acabou entrando ali no Vale do Paraíba e se instalou também um núcleo de chuva. Então, isso fez com que essa chuva que poderia, essa frente fria que poderia entrar direto por Itupéba, aquela região próxima do Vale do Ribeira, com mais força e de forma mais rápida chegar no estado de São Paulo, ela acabou fazendo essa volta, o que pode ter ajudado a diminuir essa força também desses modelos. Então, o litoral, como você falou, ele é uma preocupação, como sempre, mas mostra que os acumulados podem ficar em torno de 100 milímetros nos três dias. Capitão, de uma certa maneira, claro, a notícia é positiva ou menos assustadora do que nós tínhamos há alguns dias. Eu pergunto, quais são as recomendações, quais áreas principais, quem estiver circulando por uma rua, uma avenida, no momento da chuva e dos ventos, quais são as recomendações e as lições que muita gente tira da sexta-feira passada? Capitão. Com certeza, Thiago. Principalmente no momento da chuva. É importante que as pessoas procuram um local seguro, um abrigo, uma edificação, saiam na rua ali. Se elas não conseguirem sair da rua, é que elas observem por onde elas estão passando na calçada, se há muros mais velhos, em condições, se tem alguma reforma ali naquele muro, ou até em cantor de obra, porque pode acontecer um vento mais forte, acabar derrubando um muro ou até algum objeto ali naqueles canteiros. É importante que as pessoas, se caso elas não tiverem opção, tiverem que utilizar a rua, que elas se afastem desses obstáculos também. E uma orientação para as pessoas que acabam morando em prédios, em lugares mais elevados, o vento mais forte, batendo, aquela chuva. É importante que as pessoas não fiquem no terraço ali, naquele momento, em instantes de janelas e graças, também, porque o seu vidro pode acabar batendo, quebrando e machucando as pessoas. Mais uma vez, conversamos com o porta-voz da Defesa Civil aqui de São Paulo, o capitão Roberto Farina. Capitão, bom trabalho para o senhor, a gente volta a se falar e torcendo para que nada de mais grave aconteça. Um abraço e bom fim de semana. Até a próxima. Um abraço, Tiago. Obrigado.